Oi gente, tudo ok? Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de estar mandando um beijo muito grande pra uma linda que me assiste sempre e que fica comentando, que tá gostando dos vídeos e tudo mais. Brenda, um beijo pra você. Muito obrigada por você estar me assistindo. Eu fico muito feliz com esse carinho, sabe? A retribuição do amor, de algo que eu estou fazendo com o amor, sabe? Então eu fico muito, muito feliz. Continue ligadinha aí no meu canal que vai ter muitas novidades, muitas coisas legais e muito obrigada pelo carinho. Fora ela, gente, tem outras meninas também que andam deixando bastante comentários nos meus vídeos e eu agradeço muito do fundo do meu coração. os elogios, as críticas construtivas, tudo que vem acrescentar, assim, eu tô muito feliz. Eu vejo com muito carinho tudo. Eu tento responder todos. Pode continuar mandando, gente, que eu vou tentar responder ainda mais. Tem muitas meninas que viram o meu vídeo de maleta de maquiagem e pediram pra eu fazer como se fosse um kit básico de maquiagem pra pessoas que querem mesmo ter maquiagem, querem começar a se maquiar, o que a pessoa precisa ter, quais são as coisas básicas, assim, pra ter, pra conseguir fazer maquiagem e pra se virar pra várias ocasiões, sabe? Atendendo a esses pedidos, eu vim aqui hoje mostrar pra vocês um kit básico de maquiagem, na minha opinião, que eu acho que são coisas, assim, que... que são essenciais pra você ter, pra você investir. Claro que você não precisa investir tudo de uma vez, você pode investir em dois poucos e aí eu vou estar falando isso durante o vídeo com vocês, tá? Então quem quiser conferir o kitzinho básico que tá tudo aqui dentro dessa necessaire, vou começar a tirar já e mostrar pra vocês. É só continuar assistindo o vídeo. Bom, então deixa eu abrir aqui, né? A necessaire... Pra começar eu vou falar um pouco de pele com vocês, tá? Então aqui eu tenho o demaquilante. Eu não vou ficar indicando esses produtos aqui pra vocês, mas se alguém quiser alguma indicação de um produto, fala, tá? Pode deixar isso nos comentários aqui ou nos comentários lá no blog que eu vou responder. Mas eu não vou ficar indicando o produto pra vocês, eu vou mais falar o que você precisa ter, tá? Então, assim, aqui eu tenho demaquilante pros olhos. Eu acho que é uma região que merece, sim, cuidado especial. Tem demaquilantes hoje em dia no mercado que servem tanto pro pele quanto pros olhos, então é ideal. Se não for, tenha separadinho o de olhos e o de pele. Então demaquilante é uma coisa muito importante de você ter. E se você achar que demaquilante, esses bifásicos que são os melhores, ou demaquilante líquido, que seja, você não gosta muito, você tem preguiça de ficar usando tudo, tem lencinhos demaquilantes também à venda, que são bem práticos e você consegue estar retirando a maquiagem, assim, qualquer horário do dia com uma facilidade muito maior. Bom, outra coisa que eu acho importante você ter é o tônico facial. O tônico facial, ele é pra limpar profundamente a sua pele, tirando as impurezas. Eu acho importante você ter um tônico mais ainda do que um adstringente, que também tem a mesma função, porém tem um pouquinho mais de álcool. Eu acho interessante ter porque a maquiagem, ela vai durar por um maior período de tempo, se você tiver com a limpeza da pele bem em dia, sabe? Então como o demaquilante, por mais que você passe, ele não vai limpar totalmente o seu rosto, você vai lavar com água e não vai ficar totalmente limpo ainda, eu acho que o tônico, ele vai dar esse acabamento, sabe? E limpar profundamente a pele, e aí com certeza a sua maquiagem vai durar por muito mais tempo. Então se você quer uma maquiagem durável em algum dia, aí você acaba passando o tônico. No dia a dia ele já não é tão necessário. Outra coisa muito importante que as pessoas se esquecem é o hidratante. Hidratar o rosto. Gente, isso é muito, muito importante. Pra não craquelar maquiagem, mesmo você que tenha pele oleosa, usa hidratante para pele oleosa, pra controlar a oleosidade da sua pele, senão a maquiagem também não vai ficar boa, não vai ficar legal. Então o hidratante eu acho essencial, e hoje em dia tem no mercado hidratante com filtro solar. E aí não precisa ficar aplicando dois produtos, né? Então eu acho que um hidratante com filtro solar, ele também é um básico, assim, de maquiagem. Ainda no quesito pré-maquiagem, né? Um primer, tá? É algo legal também de você estar investindo, porque o primer, gente, ele tem não só a função de fazer fixar mais a maquiagem, mas também vai fechar os poros. E se você passa uma base, por melhor que seja a base, com os poros tudo aberto, não vai ficar bom, não vai ficar legal, a maquiagem, a base não vai durar no seu rosto. Então, nos dias que você precisar um pouquinho mais de um acabamento mais bonito, eu acho muito legal você ter um primer aí na sua casa. Então, mas isso daqui é uma coisa que dá pra esperar um pouquinho, sabe? Compre primeiro o demaquilante, compre primeiro o hidratante, depois você acrescenta o tônico e o primer, que isso dá pra esperar um pouquinho aí no seu kit. Mas também faz parte desse kit básico aqui que eu quis trazer hoje pra vocês. Bom, enfim, chegamos na base, né? A base, gente, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal dando dicas de como você escolher a sua base. Não tem erro se você seguir as dicas que eu dei. Então, a base, ela é muito importante porque é a base mesmo de toda maquiagem, sabe? Você precisa ter uma base adequada pro seu tipo de pele e eu indico que você tenha uma base um pouquinho mais escura e um pouquinho mais clara pra você estar usando a mais clara no inverno e a mais escura no verão. A maioria das peles tem uma oscilação de cor durante esses períodos. Bom, corretivo. Corretivo é muito importante. Essa paletinha eu tô viciada, né? Eu já fiz até resenho no blog dela. Tem um espelhinho aqui, por isso que eu tô tampando. Mas ela tem várias coresinhas assim, coringas. Então, eu acho que você tem que ter corretivo sim pra sua pele, pro tom da sua pele. E tem um corretivo um pouquinho mais claro, um corretivo um pouquinho mais escuro se você quiser fazer aquele truquezinho de iluminação, de sombreado no rosto. Agora, se você não domina nada de maquiagem, tenha pelo menos o corretivo do tom da sua pele que eu acho que é o mais necessário, assim, pra quando aparece uma espinha indesejada, uma manchinha, não dormiu bem, tá com o olho... Então, aí você acaba usando corretivo. Ainda na pele, um iluminador. Eu acho muito legal de ter. Esses iluminadores, assim, que tem a proposta de duas cores, eu acho mais legal ainda, né? Porque daí você pode usar como um bronzer no verão. E também um blush um pouquinho mais escuro de contorno, como esse daqui, que é um marrom opaco. É sempre legal você ter um contorno opaco, porque daí você pode usar tanto durante o dia, como também durante a noite. E um blush que mais combine com o seu tom de pele, né? No caso, eu até tomo, assim, um desse daqui pra vocês, que esse daqui é um pêssego, que combina com todos os tons de pele. Então, se você ficar na dúvida do que combina com você, escolhe sempre o tonzinho mais pro pêssego, que ele combina com todos os tons. Então, você não vai estar errando na escolha. Agora eu vou falar um pouquinho dos olhos. Tem muita gente que não sabe pra que é a função do primer, né? Para olhos, já que você já tem o primer para o rosto. Mas o primer para olhos, além dele intensificar a cor, né? Da sua maquiagem. Às vezes na paleta tá um vermelho. E aí você passa no seu olho, o seu olho tem uma cor diferente e não fica aquele vermelho. Então, o primer, ele vai garantir a cor da sombra e também vai fazer com que fique-se por mais tempo, tá? Então, você pode usar ele com pigmento ou com as sombras compactadas. Se você não quiser ter um primer para olhos, aí na sua cidade é muito caro, é muito difícil de achar, você pode também estar investindo num lápis jumbo, que é esse lápis mais gordinho, na tonalidade branca. Que aí ele vai neutralizar a cor do seu olho e também vai ter a mesma função. E por ele ser um lápis, né? Ele vai também ajudar a sombra fixar o olho. É muito importante também você ter um lápis de olho, tá? Se você tem o costume de usar o lápis marrom, tem o lápis marrom. Se você tem o costume de usar o lápis preto, tem o lápis preto. Mas é muito legal você ter um lápis de olho que você pode usar ele tanto para o contorno quanto para o delineador, tá? Tanto que eu nem coloquei delineador aqui, porque o lápis de olho já faz as duas funções. Mas se você quiser, você também pode ter, no caso, um delineador líquido ou delineador em gel. Se você tem muita dificuldade de passar o líquido, tem a opção do gel, que é um pouco mais fácil, que é com o pincel. Tá? Um rímel, né? Uma máscara de cílios. É muito importante você ter. Aí você que define. Se você quer para alongar, para dar volume. Pesquise bem isso, tá? Porque tem muita gente que compra uma máscara de cílios. Às vezes a pessoa queria mais volume, compra uma máscara alongadora e fala, ah, o rímel não presta. Na verdade, você tem que prestar atenção no que o produto oferece. Tá? A função dele real, para saber se se adapta ao seu gosto. Pigmentos. Eu acho importante você ter pelo menos um. Um pigmento, assim, levinho. Ou então também um pigmento que te dê cor. A questão de sombras. Eu acho legal também você ter uma paleta com bastante cores. São paletinhas pequenininhas, assim, que dá para você levar na bolsa. Trio de sombra, duos de sombra, sombras unitárias. Eu acho bem legal para levar para viagem, para aproveitar também no seu dia a dia. Procure sempre tons neutros e também tons um pouquinho mais vibrantes, mais coloridos. Que aí você vai conseguir, com certeza, fazer combinações bem bacanas. E para a boca, para a sua boca se manter hidratada antes mesmo de passar o batom. Eu acho muito legal você ter um balme, tá? Para os lábios. Ou então uma simples manteiga de cacau. Já resolve o problema, tá? É muito feio você passar batom e a boca está toda rachada. Então, é legal você ter uma das duas opções. E batom, gente. Batons. Eu separei três cores. Que eu acho que se você tiver essas três cores, você já vai conseguir fazer grandes combinações. Vou fazer um suede aqui. Um rosinha. Ó. Que esse vai mais para o dia a dia. Dá para você sair também, se você tiver com o olho um pouco mais forte. Em cima, ó. Eu passei. Esse pêssego, tá? Que também pode ser trocado por um totalmente nude. Bom, e também eu sugiro que você tenha um batom para um dia que você não quer caprichar muito no olho. Só quer fazer talvez um delineado. E você vai sair para um lugar, sabe? Mais bonito. Um lugar que exige um pouquinho mais de glamour. E aí que você tenha um batom mais escuro. Tá? Esse daqui, a minha sugestão é um batom vermelho. Mas você pode estar tendo um batom rosa mais forte. Um batom roxo. Vai de seu gosto, tá? E aí eu sugiro também que você sempre tenha na bolsa, no seu kitzinho de maquiagem, um gloss. Ou então um brilho labial. Tá? Porque no inverno, principalmente, né? Que a boca está um pouquinho mais ressecada. É legal você ter pelo menos um, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de jeito nenhum. Mas pode ser que faça falta. Então é bom deixar no kit, né? Então foram essas coisinhas que eu queria estar mostrando para vocês. Queria estar falando um pouquinho mais para vocês. São coisinhas básicas que eu acredito que valem muito a pena. Seja você uma iniciante. Ou seja você uma pessoa que simplesmente quer renovar aí o seu servo de maquiagem. E pode ser que esteja faltando alguma coisa. Então foram essas as minhas dicas, as minhas sugestões. Eu não mostrei nada de pincel, algodão, essas coisas que eu uso e que eu indico para kit básico. Porque em breve vai ter aqui no meu canal um kit de pincéis básicos para maquiagem, tá? E aí eu vou estar explicando cada um deles. E então para quem quer investir em pincel, espera um pouquinho para comprar. Que daí logo, logo sai meu vídeo. E aí você vai conseguir comprar os pincéis certo para o que você realmente quer. Sem comprar aquele monte de pincel e deixar aí tudo jogado. Porque não sabe usar, não é mesmo? Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui do lado o vídeo da maleta de maquiagem para você que não viu ainda. Para maquiadoras iniciantes, mas também serve para você que está aí na sua casa. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!